Olá, minhas guerreiras! Eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar a parte interna, aqui pegando a parte interna das nossas coxas, como também iremos trabalhar glúteos, como de costume, passo a passo, para você poder aprender a metânica do movimento e utilizando o aplicativo Tabata Tile. Então, eu irei utilizar o aplicativo Tabata Tile. O aplicativo Tabata Tile, ele está com a seguinte preparação, 15 segundos de preparação, nós iremos fazer 50 segundos de exercício, o descanso, eu vou colocar um descanso aí, bem curtinho, 5 segundos de descanso, 10 vezes, olha, 5 segundos de descanso, 10 vezes, uma única rodada, é para pegar fogo, minhas guerreiras. Então, vamos começar, mas antes eu quero falar, se você deseja treinamento individualizado, montado para as suas necessidades, entre em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985. 021-99-125-7985. Vamos lá? Vamos preparar aqui? Colocar, ó, preparação aqui, para vocês verem. Vamos iniciar o primeiro exercício que nós iremos fazer. Tá, ok? Vamos lá, vai começar. Toque ao calcanhar. Tocou só esse movimento, ok? Para você trabalhar também os músculos internos da sua coxa. Além de trabalhar quadril. Então, você vai trabalhar muita coisa das suas pernas. Vamos lá, minhas guerreiras. Isso, isso. Vamos embora. Vamos embora. Daqui a pouco, nós iremos fazer o agachamento. Esse treino aqui, ele é de baixíssimo impacto. Não há necessidade de forçar muito. Você pode fazer bem tranquilo, bem calmo. Vamos lá. Ainda tem mais um tempinho. Caso você sinta desconforto no colo do feno. O colo do feno é essa região aqui. Aí você para imediatamente esse treinamento. Você não sentir nenhum desconforto, sem problema nenhum. Vamos lá, que já está terminando. Isso, 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 isso. Descansa cinco segundos. É um tempo curtíssimo. Agora nós iremos fazer o agachamento. Agachamento, pés paralelos à largura do quadril. Você vai flexionar. Desce o máximo que você puder. Volta à posição inicial. Flexiona. Desce o máximo que você puder. Volta à posição inicial. Observe o que eu faço. Vou ficar de frente para você poder ter uma visualização melhor. Flexiona. Desce o máximo que puder. Volta à posição inicial. Os pés à largura dos ombros. Flexiona. Volta. E aí você pode intensificar a velocidade. Vamos embora, minhas guerreiras. Isso. Vamos lá. Fazendo. Subindo. E descendo. O movimento. Esse movimento aqui vai ajudar muito na hora de você trabalhar bem a região das suas coxas. Vai dar aquele intervalo. Cinco segundos de intervalo. É rápido. Toque ao palco. É rápido. Um. Um. Sem pé à frente. Agora já vou fazer um pouco mais rápido. Tá ok? Fiz o primeiro. Passo a passo. Para você poder pegar. Agora nós vamos. Já para ficar ofegante. Vamos lá. Não desiste. E aí você vai colocar aí nos comentários o que você está achando dos treinamentos. Vamos lá. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Jogando à frente. À frente. À frente. À frente. À frente. Isso. Vamos embora. Isso, minha guerreira. Desiste não. Está pegando, né? É assim mesmo. Para provar que dá para ter resultado com treinamento simples. Fácil. Isso. Vai terminar. E. Parou. Descansa. Cinco segundos. Já terminou. Agachamento. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Isso. Agachamento. Você vai estar trabalhando os músculos das suas coxas. Tanto a parte da frente das coxas, que é essa parte aqui. Como a parte posterior, que é a parte de trás. Trabalhando panturrilhas, que é vulgarmente conhecida como batata da perna. E a tibial anterior. Tibial anterior é a musculatura da frente, ali da perna. Conhecido como canela. Tá ok? Tá ok? Então, ó. Observe que já estou ficando ofendante. Tá sentindo? É isso aí. Vamos lá. Vamos direto nesse treinamento. Isso. Sobe. Descansa. Descansa. Sente bem. Isso. Chute. Vamos lá. Um. Um. Isso. Sem contágio. Só fazendo. Ó. Vou ficar aqui pra você ver. Pé à frente. Pé à frente. Aqui você trabalha interno de coxa, glúteos, abdômen, a parte inferior do seu abdômen, músculos transversos do abdômen, que são esses músculos. Laterais aqui, você também vai estar trabalhando lombar e paravertebral, além de trabalhar quadril. Bora. Isso. Pouco tempo de descanso pra forçar, pra você sentir. Isso. Bora. Isso. Bate essa mão no calcanhar. Quero ouvir o barulhinho. Ó. Parou. Movimento sempre ativo. Sempre ativo. E abriu. Agachou. Volta. Agachou. Volta. Agachou. Volta. Agachou. Volta. Agachou. Volta. Agachou. E soa. Puxando bem. Já estou começando a ficar suado. Vamos embora. E soa. Vamos lá. E continua. Não para, não. E soa. Bora, minhas guerreiras. Não desiste. Uh. Pegando muito as coxas. Glúteos. Vamos lá. Subindo. E descendo. Sentiu dores no joelho. Para imediatamente o treinamento. Isso. Descança. Movimentando. Para não parar. Não tem nem esquecimento. Vamos lá. Um. Um. Batendo. Jogando o pé à frente. E tocando. Pé à frente. E tocando. E soa. Não desiste, não. Minha guerreira. Meu guerreiro. Falta pouquinho. Falta só três rodadas. Três rodadas vocês vão tirar de letra. Eu sei que é difícil. Mas é importante. Compartilhe aí. Não custa nada. Vocês estão muito parados aí. Ninguém está mandando mensagem. Estou vendo todo mundo assistindo. Ninguém mandando mensagem. Vamos embora. Isso aí, minhas guerreiras. Depois eu vou falar com vocês também. Vamos embora. Para não. Isso. Vamos embora. Isso. Continua. Ou. Parou. Descansa. Dá aquela caminhada. Isso. Vamos ao agachamento. Agachamento. Lembrando. Para você que está me assistindo ao vivo. Eu quero mandar um recadinho. Se vocês estiverem curtindo. Irem passar mais vídeos dos bastidores. Como são feitas as minhas aulas. As minhas gravações. Então, vamos embora. Isso. Bora, minhas guerreiras. Continua. Continua. Sentindo bastante as pernas descendo. Deixa eu ficar aqui para vocês visualizarem melhor. Jogou o bumbum lá atrás. Continua. Não para não. Está terminando. Isso. Pode fazer com o peso também nas mãos. Se desejar. Não tem problema. Vamos embora. A perna. Sentindo o movimento. Isso. Movimento. 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 Bora, minhas guerreiras. Isso. Chute. Isso. Bora. 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 Isso. Isso. Se você deseja contratar ficha de treinamento. Entre em contato com o número do WhatsApp. 0, 21, 99, 1, 2, 5, 7, 9, 8, 5. Vai rolar. Treinamento individualizado. Bem direcionado para as suas necessidades. Vamos embora. Falar com a Daniela. 0, 21, 99, 1, 2, 5, 7, 9, 8, 5. Continua. Puxando. Sentindo muito as pernas. Isso. Vai. Para não. Vamos embora. Está terminando. Ou. Descansa. Só esse. Minha guerreira, meu guerreiro. Somente isso. Para nós finalizarmos esse treinamento. Abriu. E desce. Desceu. Sobe. Desceu. Sobe. Desceu. Isso. Concentrado. Deixa eu ficar de lado para você ver o bumbum trabalhando. Vai lá. Jogou o bumbum lá atrás. Desceu. Sobe. Desceu. Vê que eu não descanso em cima. Eu não paro em cima. Eu já desço. Desceu. Subiu. Desceu. Desceu. É só esse movimento que você irá fazer aí no conforto da sua casa. Minha guerreira, meu guerreiro. Vambora. Vambora. Deixar as coxas bem mais durinhas. Isso. Vambora. Ou. Finalizando, hein. Vambora. Adoro. Adoro. Adoro quando vem esse som. Mais um serviço concluído. Mais um treinamento concluído, graças a Deus, na segurança da sua casa. Aí sem passar por nenhum problema. Lembre-se. Preparação. Nós levamos 15 segundos de preparação. É o tempo que eu tenho para me organizar para começar a atividade. Exercício. 8 minutos e 20 segundos de exercício. Já para você ficar suado. Descanso. 45 segundos de descanso. Peguei pesado. 45 segundos de descanso. Peguei pesado. 9 minutos e 20 segundos totalizando. Quero agradecer o carinho de vocês com as mensagens que são maravilhosas. E pedir para você que segue aqui, que gosta do meu conteúdo. Nós temos uma vaquinha solidária lá embaixo. Nos comentários desse vídeo, será colocado todas as informações. Então será um prazer se você puder contribuir para ajudar com quem precisa. Muito obrigado pelo carinho. Até nosso próximo encontro.